Oi gurias, tudo bem? Como é que vocês estão do lado daí? Olha só, mais um vídeo daqueles que eu sei que vocês amam, que é o quê? Faxina e organização nesse closet que tá precisando só um pouquinho de arrumação. Só um pouquinho assim, pouquinho, 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 pouquinho de organização. Só um pouquinho. Na verdade, eu acho que eu devia ser assim, uma marinete de tanto que vocês amam vídeo de faxina e organização nesse canal, né? Eu falei assim, que eu vou virar uma diarista, daí todo dia eu vou na casa de alguém fazer faxina, e aí todo dia eu gravo uma faxina diferente pra vocês acompanharem, porque o que vocês me pedem de vídeo de faxina e organização não tá no gibi. Gente, vamos lá, vou começar organizando. Fui viajar, voltei, tem coisa de mala, gente, tem muita coisa acumulada. Não tô dando conta de organizar tudo isso, então eu falei, não, pelo amor de Deus, eu preciso colocar ordem nisso aqui. A gente sabe que pela quantidade de coisas não vai ficar aquela coisa assim redondinha, mas pelo menos eu preciso caminhar aqui dentro do meu closet, né, gente, pelo amor de Deus. Aí ontem o que eu fiz? Já tirei um monte de caixinhas de produtos, já joguei no lixo um monte de caixinhas, porque eu não guardo nada em caixa. Perfume, produto, nada em caixa. Nem sapato, inclusive, ó, tudo fora de caixinha. E aí ficam algumas coisas perdidas, espalhadas, então, que nem, ó, spray de cabelo. Isso aqui não é aqui, isso aqui é lá no banheiro. Então ficam coisas que estão aqui, que é lá do banheiro, e assim a gente vai e tem que arrumar. Então vamos tentar dar um jeito nisso, tirar essas caixas que estão por aqui, e bora lá. Já se inscreve no canal, ativa o sininho e me segue no Instagram, que eu tô de olho em quem não me acompanha por lá. Bom, a primeira coisa vai ser o quê? Ligar o ar-condicionado, vou colocar no 24, nem tá assim tão frio no 24, mas pelo menos, né, já dá um refresco pra gente nesse quarto, que não tem condição de limpar isso aqui sem ar-condicionado. E agora sim, gente, vamos lá. Desde aqui eu já tenho coisa pra arrumar, né, coisa de cachorro misturado com cartão de crédito, e assim a vida segue. Não é nem cartão de crédito, é cartão assim que eu nem uso de loja, sabe? Coisa que eu nem uso mais. Tchau, tchau. Gente, agora eu vou arrumar as caixas que ficaram aqui. Vocês não estão entendendo o tanto que eu amei as bolsas da Celten, gente. Eles me mandaram três kits incríveis, eu vou mostrar pra vocês. Olha essa bolsa, gente, que coisa mais linda. Uma bolsa enorme, grandona, com zíper em cima. Eles fazem o kitzinho, sabe? Aí veio essa daqui, que é igual, só que é menor, sabe? Tipo, é a mesma estampa, só que é a versão média. É uma ótima opção, assim, pro dia a dia, cabe tudo que a gente precisa. Essas grandes eu gosto muito pra viajar, sabe? Você precisa levar óculos de sol, fone de ouvido, documento, um monte de coisa, às vezes até remédio, coisa assim. Essas grandes ficam ótimas. Então, tem o kitzinho e tem a carteira, vou mostrar pra vocês também. Ó, o kit vem com a carteira, gente. Muito, muito, muito legal. Tem um botãozinho aqui, ó. Incrível, gente, simplesmente maravilhosa. E se vocês acham que o kitzinho é só dessa, vocês estão enganados. Vou mostrar pra vocês, que vocês vão surtar no meu kit de baixo aqui. Deixa eu passar. Olha aqui, gente, que coisa mais linda. Olha esse kit azul, gente. Eu acho que é meu preferido. Ai, não sei, porque a branca também é maravilhosa, ó. Ah, eu sou assim dividida, não sei escolher. Quero todas, eu amo todas, de verdade. Aí, essa daqui, ó, eu tenho na branca também, por quê? Porque o kit dessa branca aqui, vem com uma igual. Só que eu amo esse modelo de bolsa, é meu modelo de bolsa favorito. Inclusive, foi o que eu levei pra viagem, né, eu fui pra gerir. E foi a bolsa branca que eu levei pra tudo, eu usava aquela bolsa branca, gente. Então, ó, um modelo maravilhoso. E aí, tem esse outro modelo aqui também. Incrível, gente. Olha que lindo. Lindo demais da conta. É, nesse modelo assim, ó, com zíper aqui. Ai, gente, maravilhoso. E aí, também tem a carteira. Olha só que legal. Então, todos os kits vêm com a carteira. Tanto o azul, quanto esse meu branquinho, que é essa bolsa. Essa daqui, ó, ela é... Esse modelinho que tem como se fosse uma fivelinha aqui. Isso aqui eu já usei pra caramba, gente. Pra caramba. Muito eu já usei essa bolsa aqui. E aí, ela vem com a carteira também. E o modelo da branquinha é essa aqui, né? Então, vem essa. A branca e a carteira. Essas aqui, é, azulzinhas. Assim, gente, esse azul tá muito em alta. Tá muito em alta mesmo. E vocês não têm noção. Assim, é super acessível. Super acessível mesmo. E claro que vocês têm cupom de desconto. Vou deixar o cupom aqui na tela. E aí, vocês podem escolher, assim, a que vocês mais gostarem. De verdade. Tem kits com bolsas maiores. Tem, assim, com bolsa média. Tem com a bolsa menorzinha, né? Uma maior e uma menor. Então, assim, tem muita opção. Muita coisa legal mesmo. Pra vocês escolherem com a Celten, gente. Amei. Amei muito, muito, muito. E, assim, bolsa pra todos os gostos. Todos os estilos, né, gente? Amei muito, muito, muito. Amei muito, muito, muito. Tchau, tchau. 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 E não, gente, eu não compro isso aqui, tá bom? Beleza? Beijo. Então é isso, gente, um beijo. E agora eu vou ver o que eu faço com isso. E pelo menos a roupa e o calçado eu vou guardar. Os produtos, segura na mão de Deus. Me siga no Instagram. E até o próximo vídeo. Tchau.